E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer uma rima aqui, tô uma menina que eu gosto bastante dela, só que ela não quer nada comigo e tal, mas resolvi fazer aí pra expressar um pouquinho do meu sentimento aí. Vou colocar a batida aqui, vou mandando, eu não fiz nada, eu tô fazendo tipo na rima, na improvisação. Eu só queria que, se ela tiver assistindo esse vídeo, queria que ela soubesse que eu gosto muito dela, realmente eu gosto. E também várias vezes que eu falei pra ela que amo ela, mas eu acho que se ela não tiver percebido, mas eu provei pra ela um dia que realmente eu gostava dela. E realmente eu quero reconquistar ela e é isso aí. Tudo começou naquele dia que eu te olhei, meu amor, meu coração é, ficou apaixonado. Minha cabeça virou, fiquei doido, fiquei louco por amor, todos estavam falando que eu tô endoidando, mas eu só quero te falar baixinha linda. Quero ficar toda a minha vida, então fiz aqui essa rima na improvisação, pra mostrar o meu verdadeiro sentimento, amor. Eu não aguento quando você falar que não tá tudo bem, então meu grande amor, só quero te falar. Aqui no meu peito, você pra sempre vai morar. Então, é, aqui na improvisação, vou mandando meu mozão, quero que você saiba que, eu me dediquei realmente a esse amor, mas você, você, você não se entregou. Então, não, se deixou levar, nosso amor se acabou e agora está aqui, eu estou aqui, sozinho sem você. Meu amor, meu amor, meu meu bem querer, mas queria que você soubesse que nunca desisti de você, eu te amo, meu bem querer, só queria que você soubesse que realmente eu gosto de você. Eu te amo, meu bem querer, mas queria que você soubesse que nunca desisti de você, eu te amo, meu bem querer, só queria que você soubesse que nunca desisti de você. Aí você vai me querer, mas eu não, nunca vou desisti de você, não, meu grande amor, é, é. Se você estiver ouvindo aí, você sabe que é você baixinha linda, eu te falei, você era o meu bebê, meu bem querer, meu grande amor. Nunca senti alguma coisa assim por outra pessoa, então vou te falar, esse amor pra mim nunca vai acabar, o meu coração é, está aqui, sofrendo com razão, porque você foi embora e me deixou no canto aqui. É, 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 meu coração só chorou, é, 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 aquele sim que eu te dei na briga, você deixou jogado lá no canto do quarto. E eu estou aqui, sentado no canto do quarto, é, fazendo a minha rima pra você, pra você entender que eu te amo. E nunca vou deixar de te amar, então amor, eu só sei te amar. Então é isso aí, se você gostou, deixa o seu gostei aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa aquele seu gostei aí. E qualquer coisa, se você gostou também, deixa o seu comentário aí embaixo, deixa a sua opinião.